O que é isso? O bem, ele trata o nosso relacionamento com os estresses da vida. Então, a gente fala assim, o que os pensamentos são para o nosso cérebro, as emoções são para o nosso corpo. Então, é como se eu fosse o especialista nessa comunicação mente-corpo. E o exemplo que eu sempre dou é assim. Você vê um gato, você gosta de gato. E daí você tem aquela reação de tipo, ah, gatinho. E daí você tem toda aquela reação de quem gosta, assim, de um animal. Se fosse um tigre, um gato grande, a sua reação é de defesa. Ela é de apreensão. E a questão passa a ser como que o corpo sabe como ele deve reagir mediante aquela imagem. Então, por exemplo, aquela imagem me faz se sentir de uma forma. Aquela imagem me faz se sentir de outra forma. E, alguns tempos atrás, tinha um meme de uma criança que viu um urso. E foi na direção do urso. E a mãe que teve que salvar, porque ela ainda não tem a opinião. Ela foi no fofinho, né? Isso. É diferente entre ir no fofinho e ir no que dá medo. O tigre é o medo, o gatinho é o fofinho. Correto. Então, eu devo dar um exemplo. Colocar as coisas nas suas devidas proporções. Isso. Mas como é que o organismo coloca nas proporções? Através da química. Então, a nossa química... Olha só que interessante. Ira. Ira. Você se sentindo irado. E gratidão são os mesmos químicos em quantidades diferentes. Ah, aquela coisa da diferença do remédio e o veneno, muitas vezes, está na dose. Está na dose. Então, daí, aquele excesso químico... Vamos dizer que você tem uma discussão com alguém lá por volta das nove horas, mas uma discussão pesada. Você vai notar que você não consegue dormir porque a química que foi produzida pelo seu corpo perfeitamente para aquela circunstância fez o seu corpo entrar num modo que a gente chama de sobrevivência. Então, é como se ele ficasse ali em alerta para se defender da próxima ameaça. Então, vamos dizer que você veio para passar com a gente. Vem de tudo, né? Mas eu vou explicar o caso mais comum, que seria distúrbios emocionais, ansiedade, depressão, fobias. E daí, essa pessoa, ela um dia não teve fobia. Então, vamos dizer, ela tem fobia de elevador. Um dia, isso começou. Se começou, então existe um gatilho emocional no qual essa pessoa, aquele dia, já se encontrava em sobrecarga emocional. A gota d'água foi aquele sentimento. Então, por exemplo, o nosso diagnóstico, ele é muito interessante. Porque nós falamos que o nosso corpo, ele é um HD. Ele é uma memória de tudo o que aconteceu conosco. Então, ao eu fazer certas perguntas que fazem parte do nosso protocolo, você vai notar, em tempo real, que o seu corpo cede. A hora que ele cede, é o gatilho. Então, é muito legal porque você participa da sessão toda, se você quiser. Porque eu faço o teste e demonstro. Eu falo assim, ó, pensa nesse sentimento. E daí você nota que não muda nada. A hora que eu encontro a emoção, igual aquele dia, se eu fosse fazer o teste em você, você ia notar que havia um curto-circuito. E aquele curto-circuito é aquela palavra, na verdade, autocontrole, que eu lembro agora que você falou. Então, significa que você estava tentando manter o autocontrole e alguma coisa aconteceu simultaneamente. Agora eu vou pedir desculpa para falar um negócio meio complicado só para validar para o pessoal entender. Chamado lei de Reb. A lei de Reb é assim. Quando uma sinapse é criada... Vamos lá, você está tentando manter o autocontrole. A sinapse é uma conexão entre um neurônio e outro. Quando você está tentando manter o autocontrole, vamos dizer, no esporte, ali no Gil, e daí alguma coisa está saindo fora do controle, é como se a autocontrole agora está associada com esse nível de estresse. Então, olha que loucura. Você vai tentar manter o autocontrole, aquela dor aciona porque ela foi criada simultaneamente. Então, agora você tem um gatilho duplo. Você tem um gatilho que quando você for tentar manter o autocontrole, aquela lesão aparece e você acha que é do Gil, e eu daí mostro para você. Não, não é do Gil. É uma lesão emocional. O seu corpo agora criou um registro falando assim. A hora que você chegar nesse limite químico dessa emoção, a gente vai ligar isso aqui. Como se fosse um freio, como se fosse um mecanismo de defesa. Isso, de proteção. Então, eu vou dar um exemplo de limitações, que a gente trata muitas limitações. Então, vamos dizer que agora você tem uma determinada limitação que aconteceu na academia. Não tem problema nenhum, pode ser um trauma físico. E você não consegue passar o braço dessa posição. O motivo que você não consegue é que o seu corpo é tão inteligente que ele fala assim, se eu deixar, vai piorar. Então, ele trava. Mas vamos dizer que a nossa frustração impede a evolução da condição, porque eu vou ter que dar um... Eu volto, tudo bem? Eu vou ter que dar uma explicação importante. Tudo bem. Parece que quando é tostines, vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais. Não, mas essa informação é importantíssima. Literalmente, é o nosso divisor de água com qualquer outra terapia. Então, presta atenção que loucura. Vamos dizer que você aparece, para passar com a gente, com câncer. Você está com câncer, o câncer é severo e você veio tratar. Bate na madeira, óbvio. Vamos imaginar que eu vou fazer um teste em você. Olha a loucura agora. Na hora de fazer o teste, o câncer não sai como prioridade. Como isso é possível? Então, vamos dizer que você está num relacionamento e você está tendo um embate naquele relacionamento. Então, esse embate externaliza a sua atenção e, dependendo da emoção, ele vai ser prioridade porque, se a emoção é negativa, o seu corpo acha que essa ameaça é iminente. Então, como você não vai morrer agora daquela condição, aquela condição é terciária às vezes. Então, por exemplo, o paciente vem lá... Então, ele confunde o radar ali das prioridades. A prioridade dele está externalizada porque nós estamos falando de duas coisas. Ameaças externas e ameaças internas. Se você estiver num estado de tranquilidade, o seu corpo fala assim... Ok, não tem ameaça aqui. Vamos cuidar lá de dentro. Só que do jeito que as pessoas vivem hoje em dia... Problema, 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 problema. Então, ela vem para mim e eu vou checando e eu vou falando para a pessoa... Olha, não saiu essa condição ainda. Não saiu essa condição ainda. Não saiu essa condição ainda. E, às vezes, depois de dez rodadas, sai a doença. E daí, quando sai a doença, a pessoa já se encontra bem melhor num estado propício para a cura. Que a gente fala assim... A nossa premissa mais importante do bem é... O corpo humano tem a capacidade de se autocurar e autorregular. Parou. Fernando, se ele tem a capacidade, por que o meu não está fazendo? Essa é a pergunta clássica que todo mundo faz para mim. Ah, o seu não está fazendo porque não é prioridade. Tem outras prioridades. Ele está confuso. Ele está distraído com outras coisas que são... Sabe o iPhone? Quando você dá dois toques, ele abre um monte de páginas e, às vezes, você tem que fechar? É literalmente isso. Se fosse para eu me explicar para alguém. O que você faz? Eu abro o seu iPhone e fecho. Todo mundo da minha geração vai entender isso. Porque eu canso de fazer... Ou do Windows, né? A tela anterior. Isso, a tela azul. Reset. Tem um monte de tela aberta ali na frente do que você precisa resolver. Eu canso de fazer isso. É literalmente isso. Eu tenho que fechar um monte. Eu falo, mas se eu não abrisse o todo? E o diagnóstico, ele não é baseado em opinião. O diagnóstico é através de teste fisiológico, de biofeedback, de como o seu corpo responde ao meu protocolo. Então, obviamente, sem o protocolo, eu não teria nada. Mas mesmo se você tiver uma... Vou usar um exemplo pessoal, tá? Porque é o que eu tenho, que é o meu. Eu tenho um joelho valgo, uma rótula luxável bilateral, o joelho valgo congênito, claro, né? E isso vai evoluindo, né? A sua idade, com tudo. Aí tem, sei lá, o desgaste da patela, aí vem uma artrose, aí vem não sei o que lá, não sei o que lá. Então, tem um monte de complicações mais no joelho direito do que no esquerdo. Bom, aí é uma encrenca. Sim. Essa encrenca tem alguma possibilidade de melhorar? Tem. Você acha que tem um emocional nisso? Sim. Porque ontem, eu fui fazer... Antes de ontem, eu fui fazer um tratamento, ou ontem, não me lembro agora, e tirei 64 mililitros de líquido do joelho. E é um processo muito ruim. E quando eu vi a seringa, a cor do que saiu, meio avermelhada, assim, num joelho amarelo, no outro quase vermelho. Os dois joelhos tinham. Só que um tinha 24 e o outro tinha 64. Aí eu olhei para aquela seringa na mão do médico e falei, meu Deus, eu fiz isso com 13 anos a primeira vez. Então, eu estou fazendo isso há 60 anos. É uma loucura. Eu estou criando esse líquido, né? Agravando a minha condição de doença, né? Sim. Que poderia não estar agravada. Mas aí a minha pergunta... Você poderia atuar nisso? Pode falar abertamente. Você atuaria nisso? Sim. Porque você acha que isso tem a ver com emoção? Mas a minha pergunta será, talvez não seja por causa, na sua teoria, por causa da forma que as emoções dela funcionam, ela se movimenta dessa forma também? E isso... Ó, é o seguinte... Eu adorei a pergunta. Eu sou uma pessoa só emocional. Eu não sou racional. Não, não. Por isso que você diz que eu sou... O que ele fala que eu sou é... Colérica. Colérica. Não é desgovernada, claro. Porque ele me ofende com esse colérico. Mas eu acho que colérica é razoável. E aí, gostou desse corte? Gostei muito. Mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube dentro da Nagli esperando por você. Essa série hoje, Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.